O meu bateria já vai pro sol Olha a escada aqui Nossa, eu nunca tive uma coisa dessa Essa aqui não vai dar uma coisa Olha esse lugar aqui Eu nunca vim aqui, tio Olha aqui o cuimão, tio Nunca vim aqui Baixinho Você vê que é perfeito? Não, tô fazendo trabalho aqui agora Nossa, dá pra andar ali que por isso eu não reclamo Olha aqui Baratando A passar o sonar aqui